Oi pessoal, aqui estamos nós novamente para mais um novo vídeo. Esse vídeo não é viagens, não é aventura, é receitas. Very well, Travel Adventures trazendo novas receitas para vocês de brigadeiro e brownie. Vem com a gente! A primeira receita vai ser brownie. Sempre compramos essa marca aqui, ela é muito gostosa, muito boa. E primeiro vai ser o brownie, vou dizer o que é que precisa. Vai ser um quarto de água, atrás vem todas as instruções, um quarto de água. Uma, um terço de óleo e um ovo, ok? Vou mostrar para vocês o passo a passo e depois vem a segunda receita. Brigadeiro! Coloquei a água, o óleo já está medido, que é um terço de uma taça e a água é um quarto de uma taça. O ovo. E aqui para organizar logo aqui. E agora eu vou colocar o cozinho, o brownie. Vamos andar aos poucos e misturando. Essa massa, ela vem com uns pedacinhos de chocolate. Ela vai deixar lá com o brownie bem prontente. Coloquei o resto da massa e vamos misturando. Olha a consistência dela. Se vocês verem, ela tem um pedacinho de chocolate. Um pedacinho de chocolate nessa massa. Essa marca, não sei se encontra no Brasil, mas é que ela é muito famosa. Já a gente compra por um dólar, uma caixinha dessa. O brownie, o brownie, o bolo, fica assim, maravilhoso. Pronto, a receita do brownie. Já está pronto o paio para o forno. Cheio de pedacinhos, ó. De chocolate. Untar a forma, somente com óleo. Se quiser, ela não precisa, mas eu gosto de colocar. Eu gosto de colocar. Eu gosto de colocar. Eu gosto de colocar. Em spray. Coloca no óleo. Canola óleo. Pode colocar a massa. Na forma untada já. Já untamos com o óleo de canola em spray. Você nunca toma até o que você quiser. Se quiser, se eu fizer a untada, ela não precisa. Eu gosto de untar, para facilitar mais, quando for liberar o brownie. E antes eu colocava farinha, mas agora eu não coloco mais. Não precisa untar a forma, coloca no farinha. O brownie já leva óleo. Vou marcar 20 minutos, porque geralmente esse forno aqui demora de 20 a 25 minutos. Mas vou marcar 20 minutos. E quando ele fica crocante, já pode cheirar. Aqui é a temperatura até 20 e 50. Já fiz o plantate. Vamos aguardar 20 minutinhos. E já eu volto para mostrar para vocês. Enquanto o brownie sai, eu vou fazer o brigadeiro, né? Eu vou usar uma lata de leite condensado. Uma lata de leite condensado. Duas colheres de margarina. Não usando a manteiga. Se tiver em manteiga, melhor usar a manteiga que é mais saudável. Eu coloco o nescau, não o nescau, o cacau em pó, porque ele não tem açúcar e nem glúten. Ele é meio amargo, né? Ele é amargo. Para poder dar a consistência com o nescau. Eu uso no caso o nesquique. Mas se eu fizer... Ele contrabalanceia o sabor do nescau. Sim. Porque senão vai ficar muito doce. Porque a gente gosta mais daquele brigadeiro. Esse aqui não é... Não vou fazer aquele brigadeirinho pequenininho, não. Vai ser o brigadeirão mesmo de colher. Você tá no potinho e comer. Colocar no brownie. O comer puro. Porque o Nula não come brownie. Mas ele come o brigadeiro. Não tem que estar derretendo. Colocando uma... De... Chocolate. Quando as puderes de cada varia. Eu vou colocar primeiro uma. Porque varia muito, sim. Eu coloco uma e duas de nesquique, do nescau. Depois eu provo, né? Para ver como é que se tá amargo. Se tá muito doce. Essa aí eu vou colocando para balancear. Se você quiser totalmente doce, não coloca. Não é o nescau, o chocolate. O chocolate amargo. O chocolate amargo. Tem gente que faz com barro de chocolate. Como esse aqui é 100% puro. Cacau puro. 100%. Muita gente utiliza ele pra fazer cobertura de bolo. Colocar duas... De nescau. Você que está assistindo o nosso vídeo, deixa aquele joinha que nos ajuda muito. Compartilha comigo que gosta de fazer essas receitinhas. Se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo de notificações. É importante que cada vez que postarmos um vídeo, você estará notificado. E nos ajuda, é claro. Vamos crescer juntas. Então, agora, como desmanchou todo o chocolate e o cacau, então eu vou colocar o creme de leite. Uma lata de creme de leite. Sempre um para um. Uma de creme de leite. Uma de leite mousse. O creme de leite, ele deixa o chocolate homogêneo. Vou colocar mais essa quantidade do cacau, ok? Um pouco docinho. O creme de leite, vai ser um pouco mais amado. Estarão 20 minutos, agora eu vou dar uma olhadinha no prato. Deita todos os fatos. Só que não dá uma boa. Já está tudo. As partes da roda, já mais uns 5 minutos e uns 5 minutos. Porque aí, não está totalmente bom. Agora, a receita diz 30 minutos. Colocamos 20 minutos. Porque esse forno, ele é muito forte. Então, a gente vai adicionar agora uns 5 minutos e 25 minutos. Literalmente, média, né? 20 minutos e 25 minutos. Eu não gosto de seguir a receita do jeito que diz na caixa. Ele é muito potente. Eu prefiro colocar menos tempo. É uma consideração do seu fundo também. Então, é isso, gente. O brigadeiro, ó. Ele já está quase bom. Olha a rapa, assim. Ele já está pronto de você tirar. Bota na vasilha, deixa esfriar. E come. Meio brigadeiro de colher. Se quer para colocar em cima do bolo, não deixe desse jeito. Porque ele vai ficar duro. Se for com bolo retangular, que não seja bolo vulcão. Mas se for bolo vulcão, deixa mole. Ok? E está uma delícia. E lá, novamente, brown. É a coisa que a gente tem envolvida. Se for, já vem esse forno aqui. É ótimo. Olha isso. Perfeito. Isso vai esfriar. Para poder desenformar. Não posso desenformar ele assim, porque ele quebra. Olha, como o brigadeiro. Olha. Gente. Não tem como eu guardar. Olha. Olha isso. Cortar para ver como é que ficou. Ele já está um pouco mordo. Mas vou, já cortei. Vou tirar um pedaço. Para ver como ficou a consistência dele. Eu vou adoro o bolo brown que a gente tem comprado ali. Não? Maravilha. Ficou muito bom, gente, a receita. Muito bom mesmo. A gente consegue sentir que os pedacinhos de chocolate está uma delícia. Uma delícia mesmo. Quando esfriar, vai ficar bem melhor. Oi, gente. Estamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Uma delícia, o brigadeiro, o brownie e tal. Para o final de semana. Vamos passar pela semana. Por vocês. Se você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixa aquele joinha que nos ajuda muito. Acesse o sininho de notificação. Para cada vez que a gente postar novos vídeos, você ficar seu primeiro a poder assistir e acompanhar a gente. Ok? Bom. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.